...na região, vamos ver agora as imagens gravadas agora há pouco. Os vândalos atacaram um carro da Guarda Civil Metropolitana e tentaram até virar o veículo. Um outro carro em movimento foi incendiado, o motorista ainda tentou avançar alguns metros, mas foi os vidros de um banco, atacaram uma agência bancária também no centro da cidade. E agora há pouco o que nós vimos aqui no centro foi a polícia agindo novamente com bombas de efeito moral para tentar conter os atos de vandalismo.